Dominação Inharedes trazendo pra vocês nosso quarto episódio da nossa série Gears Elisa Realme 2ª temporada E estamos de volta com a Zele Harsher of Rebirth Desta vez no modo DPS Diretamente aqui da beta da 6.8 Então, coisas podem vir a mudar para com a versão final Já deixem o like, o compartilhamento Siga o Titi Yoran nas mídias sociais Na Royal Lab, na plataforma em arroxa E bora pro vídeo de R com arroba Primeiramente, sobre os equipamentos dela Nós usaremos a Life Harvester's Pathshare The Destiny E também nós usaremos o Full Set Zere Horb De set free to play, a gente pode usar a Elisa TMB E caso você tenha, pode trocar com a May Beach Party M De buffs, a gente vai pegar RPC como boss O de 15, que dá bridge para as usadas de foice O de 10, que aumenta o dano físico após usar uma Ultimate Evangelion Skill Isso que a gente vai poder usar Ultimate Evangelion Skill Normalmente com a evasiva devido a uma Ego E a de 5, que aumenta o dano total após usar a Weapon Active A dificuldade é a 2.5, padrão da série E de suporte nós vamos com a Valkyrie Chariot e Snow Sniper Lá no andar 10, nós vamos trocar a Snow Sniper pra decair E então nós poderemos mudar pra Blood Rose Depois de quebrar a cara do Rendal De Sigils é mais fácil que a forma de suporte Que por acaso, o link do R na forma de suporte é na descrição Nós vamos pegar Maybellus Core 2 com todos os avançados Um na fase 5, outros dois na fase 7 Então nós iremos pra Sul Core 2 também pegando todos os Enhancers Em paralelo, a gente vai comprando alguns Calpas durante o trajeto Pra enfim habilitar o Core 2 sem ter a necessidade de pegar todos os Enhancers Na verdade, todos os Enhancers pra eles são opcionais De Sigils de suporte, nós começaremos com Bondless Logos Pra pegar mais um nível na Mebius E depois nós vamos com Empty Like Shalla Pra pegar mais um nível nos Signets do Sul Antes dos bosses finais, nós iremos mudar pro clássico Dreamful Gold Diego, nós começaremos de Decay Não Decayed Eu sou Decay Decay Permitindo usar a Ultimate Evasion Skill ao usar a Evasiva normalmente Então nós vamos tentar pegar a Suitiness Restaurando a Herrscher Galg mais rapidamente E acessando mais Weapon Active Além dessas, é possível pegar a Shared Destiny Mas ela é opcional Além dessas três, não pegue nenhuma outra Visto que a Spirits e a Rising Sun São voltadas pra forma de suporte Fase do Rodol A fase 8 Estamos com o Bodleaf Que é uma fase de Sul Justamente pra gente poder pegar o terceiro Bodleaf E habilitar o Core 2 do Sul Lembrando também que esses dois foram pegos em loja Estamos com o Bondless Logos Que eu estava usando pra pegar os dois últimos Eu acredito que era o Sacrificial e o Collapsed Que tivemos a grande sorte de pegar Rodent, Entwined, Legend, Dark Purple, da Infinity, da Mebius E ainda de brinde ver uma Suitiness Logo assim que tinha começado a RAM Então aqui com a Zelen é bem simples A gente dá a Evasiva Ultimate na forma de suporte Ué, mas a gente não estava jogando com DPS Sim, mas logo em seguida a gente muda pra forma de DPS E a partir daqui a gente joga normal Simplesmente normal Usa o Weapon Active Vai carregar o ataque carregado E aí a gente simplesmente toca o carregado no Rodol E basicamente é isso Quando tiver Ultimate, Uta e pronto A gente pode dar a Ultimate A Weapon Active se tiver disponível E depois o ataque carregado pra fazer o combo normal Caso não Sem problema A gente acessa dano através da Weapon Active Fase 12, Fase do Rendal A gente vai meter porrada no Rendal Com a BKE E a gente tem Magic Kings Mask Pra buscar o último Kalpas automático Eu ainda tô com o Bando do Les Logos Porque eu esqueci de mudar É, é isso E sobre Bode Eu peguei quase tudo Só falta um Enhanced do Sul Pra completar De Infinity a gente já tinha visto Antes Eu comprei um No One To Share Pra aumentar o Physical Breach E também peguei um Shandering Invaluable Pra ter um pouco mais de grana Aqui é a mesma estratégia de antes A gente dá uma evasiva Ultimate na forma de suporte Demos as suportes Eu dei um Miss Click agora Da BKE Não era necessário E a gente simplesmente Mete Porrada no Weiser Handal Até Até ele cessar de funcionar Quando a gente usa o Atá Carregado Visto que a gente tá com as duas Egos Vai carregar de novo A Weapon Active Então a gente pode ficar Meio que lupando Entre a Ultimate A Weapon Active E O Ataque Carregado Agora que ele está vermelho A gente usa A BKE E visto que a gente tem A Valkyrie Chariot A gente consegue pegar Os dois E puxar Aqui eu fiz um outro errinho Seria melhor se tivesse dado A Ultimate primeiro E depois o Ataque Carregado Aqui usamos o A Weapon Active E o Ataque Carregado Então a gente usa a Ultimate E depois a Ultimate A gente vai pra Weapon Active Já que ele está vermelho A gente usa a BKE E aqui foi GG Bosses finais E estamos com Dream Pool Gold Pra dar o dano E Gould Ou 10 Pra carregar o SP E SP carrega O Dream Pool Gold Nós vamos ver De baixo pra cima Porque eu peguei Shining Invaluable Pra ter mais recursos Red and Hot Pra dar um pouco mais de dano Após o uso da Weapon Active E eu também peguei Uma coisa que eu não esperava Fuka Fuka está aqui com os principais Total Damage Physical Damage E Physical Breach E acabei pegando o Core 2 Mas eu não esperava pegar isso aqui E não é tão necessário Até onde eu vi De Infinity A gente já tinha dito antes E de Sul Eu não peguei o último Enhanced Infelizmente Mas o principal De aumentar o dano De fazer os inimigos Levarem mais dano E restaurar o SP Quando chega a 150 Já estão aqui E de Kalpos Eu peguei Um Enhanced Na loja Do Core 2 E de principais Eu peguei 4 O de Total Damage O de Physical E Elemental Damage O de aumentar o HP máximo E fazer os inimigos Levarem mais dano Aqui a gente vai começar Dando a Evasiva E a Ultimate Na forma de suporte mesmo Vamos usar suportes E já mudar pra forma de DPS Então a gente usa O Weapon Active duas vezes É o caso de Caso vocês Queiram usar Então O ataque carregado Quando tiver A Weapon Active De novo A gente usa A Weapon Active Isso vai dar Tinta vermelha Nele Que vai fazer O Boss Levar Mais dano Uma vez que tem A Ultimate Solta E mais uma vez O Weapon Active Depois a Weapon Active Ataque carregado Esse ataque carregado Vai resetar O tempo de reuso Da Weapon Active Que dá o GG No Boss Pra nós Dessa vez Eu vou enfrentar A nossa querida Mebius Mas a estratégia É a mesma coisa Evasiva Ultimate Aqui eu acabei Tendo um pequeno Miss Click Que era pra ter usado A mudança de forma Mas sem problema Enquanto a gente Muda de forma A gente ativa As suportes Então a gente Ativa A Weapon Active E GG Primeira forma Da Mebius Ela vai soltar Os bichinhos dela Mas a Weapon Active E o ataque carregado São suficientes Pra eliminar Todos eles E também E também E com isso É GG Resume de Signets Começando por Infinity Mebius Nós pegamos Soldant Antwilded Pra maximizar o dano Lodin E Dark Purple Pra acessar mais As vaqueiras de suporte E as ultimates Da Elf E nós também Pegamos O Core 2 Com todos Em handset E Deu uma certa sorte De pegar todos Essas aqui Até a fase 7 Porque Nós também pegamos A Suitness Na fase 2 Nós iniciamos De Decay E logo na fase 2 Pegamos Suitness Nós também pegamos Shining Valueban E Head and Heart Em loja Isso aqui Pra aumentar Mais o dano Que os inimigos Recebem Depois de usar A Weapon Active E aqui Gerador de recursos Eu também Acabei pegando Fuka Que é uma coisa Que eu realmente Não esperava Eu não estava Com o plano De fazer Fuka Mas acabei Completando Fuka Com o Core 2 Porque Acabei pegando Algumas coisas Em loja E eu tive a oportunidade De fazer Tal Mas Não é uma coisa Necessária Isso aqui Não é o principal Isso aqui É opcional É bem opcional O principal Mesmo É Sul E a Medios E já falando No sul Eu não Peguei Todos os Enhanceds Do Core 2 Que é o Dictum of Boat Eu queria ter pego Mas eu não Consegui Arranjar Um portal De sul Pra pegar O terceiro Enhanced Em vez Disso Nós pegamos Tudo de base O Que aumenta O dano Total O que faz Os enemies Levarem mais Dano Total E o que Recupera SP Esse Motof Azava 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 Sei lá É Bem opcional Bem opcional Mesmo A segunda Parte Em diante Da parte De dano Elemental A gente Descarta A gente Só Considera Mais Esse De Aumentar A quantidade De combos E Finalmente A gente Tem Calpas Que Quanto Menor O HP Maior O dano O Calpas Acabamos Pegando De dano Total O de Dano Físico De Aumento De HP E também De perder HP Faz os Inimigos Levarem Mais Dano Graças Ao Cor 2 Soldier Slicer Spoils And Slaughter Nós conseguimos Maximizar O uso De Blade Grave And Scar E Blood And Rebound Adicionalmente Peguei o Death Life Oblivion Existence Na Loja Que É Unenhanced E é Isso Pelo Vídeo De hoje Espero Que Este Vídeo Tenha Ajudado Vocês E Agradeço Por Vocês Tenham Assistido Deixem O Like Compartilhamento Deixem Deixem Nos Deixem 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 Na Plataforma Inha Roxa E Na Royal Lab E A 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 Yayaでした